Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, vamos falar de Caio, Caio que tirou a taxa para responder algumas perguntas, vamos acompanhar? Mas não é tudo, acho que vocês tem que sentar, conversar, identificar o que que levou vocês a terminarem e serem bem sinceros um com o outro, o momento é de sinceridade, é abrir o coração, tanto para sentimento, tanto para as coisas que levaram a terminar, vocês tem que identificar o motivo do término, colocar isso numa mesa, bem transparente, comentar as coisas que gostam e não gostam, que gostavam, que não gostavam, para poder ver se tem condição de continuar, de voltar o relacionamento, porque voltar da mesma forma que estava, vocês já viram que não deu certo, então tem que ter mudanças, e essas mudanças vai partir da sinceridade de vocês dois, para determinar os erros e também as mudanças, aí sim eu acho que justifica a volta. Não, eu não acredito que o problema seja você, acredito que talvez a pessoa certa não tenha chegado ainda, e cada um tem sua hora, cada um tem seu momento, é lógico que uma reflexão sobre a vida, sobre as nossas formas de agir, justifiquem a gente ter essa reflexão, então pense nas suas coisas, mas não é problema seu, simplesmente a gente tem que achar a pessoa que vai dar certo com a gente, e não tem a hora determinada para isso, 30 anos, você está vivendo muita coisa, aprendendo e amadurecendo a cada dia mais, Deus está preparando uma pessoa para você, a hora vai chegar, você vai viver coisas maravilhosas, E aí pessoal, o Caio tem um jeito todo especial para responder as perguntas, para assim, tipo não magoar ninguém, falava assim as coisas na hora certa, eu gosto desse jeito do Caio, e você gosta também? Deixe aí nos comentários, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.